O acampamento dos hebreus é imenso. Eles são muito mais numerosos do que o povo de Ai. Se nos atacarem em peso, seremos esmagados com facilidade. Jéssica culpa Raab por Salmo terminar o namoro. Raab fica feliz ao rever Salmo. Jéssica desabafa com Mara. Raab explica para Salmo sobre o acontecido entre ela e Jéssica. Uma escuta Leia falando mal dele. Josué conversa com Aruna e diz que Samara terá que aceitar a relação deles. Abel presenteia Samara com um lindo vestido. Noemi acha o colar que Gibar deu para Axa. Melquias dá em cima de Jéssica. Uma avisa que deixará a tenda de Kimuel. Acana mora com Maras escondidas no celeiro. Raab convida Zuma para morar em sua nova tenda. Mara chega em casa e disfarça o atraso. Inês e Eleazar falam sobre o Shabbat, nome dado ao descanso semanal dos hebreus, conforme a orientação que Deus deu a Moisés. Acã chega em sua tenda e reclama da preguiça dos filhos na preparação do Shabbat. Disfarçados de hebreus, Yusuf e dois soldados seguem para o acampamento e decide entrar na tenda de Acã. Caleb se irrita ao saber que Gibar deu uma joia para Axa. Ravena humilha Jordi, seu ajudante. Ele se mostra obcecado pela feiticeira. Acã é surpreendido por Yusuf e tenta negociar com o general de Ai. O vilão hebreu diz que pode entregar Josué. Yusuf e os dois soldados entram na tenda de Josué enquanto o líder dorme.